Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Fatura da Sorte e ao nosso primeiro concurso extraordinário de 2018, que conta com os habituais 3 prémios no valor de 50 mil euros. A este primeiro sorteio extraordinário do ano, junta-se, como de costume, às quintas-feiras, o sorteio regular em que o cupão selecionada ganha um prémio no valor de 35 mil euros. Temos hoje assim a sorteio um total de 4 prémios, um de 35 mil euros e três de 50 mil euros em certificados do Tesouro Poupança Crescimento, emitidos e geridos pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública. Depois de mais de 4 anos de emissão, é o próprio sorteio Fatura da Sorte. 247 contribuintes, espalhados pelos diferentes distritos do continente e ilhas. Dos prémios já sorteados e entregues até este concurso, recordamos os 118 contribuintes contemplados com o Certificado do Tesouro Poupança Mais e Poupança Crescimento, no valor de 35 mil euros cada. E as suas faturas, com o número de contribuinte, são atribuídos cupões numerados, designados como cupão Fatura da Sorte. Os números destes cupões é que são sorteados. Assim, todas as quintas-feiras, é realizado o sorteio regular e também dois sorteios semestrais, na última quinta-feira dos meses de junho e dezembro, designados Sorteios Extraordinários. Sempre que indicar o seu número de contribuinte nas faturas, habilita-se. E vamos dar início ao sorteio. Vamos por partes, como sempre pelo último sorteio regular de junho, com os cupões correspondentes às faturas emitidas e comunicadas até ao dia 30 de abril, e é que não tenham sido atribuídos cupões em mesa dos números que estão também em rodapé. Como sabe, a escolha do cupão premiado é feita de modo aleatório e tudo pode acontecer. Este processo é fiscalizado por um júri, composto nos termos da lei e segundo os requisitos habituais. Vamos já saber a quem calha o prémio do sorteio regular, muito pela sorte. O tempo do pagamento do Imposto Único de Circulação relativo aos veículos que fazem anos este mês. E não se esqueça, peça sempre fatura com o número de contribuinte. Poupe, poupa em tudo, menos na sorte. E 35 mil euros em certificados do Tesouro Poupança Crescimento. Muitos parabéns. O mercado ainda tem mais três hipóteses, pois vamos já de seguida proceder ao sorteio extraordinário da fatura da sorte. A sorteio estão todos os cupões, despedibilizados até agora, por isso todos têm novamente a possibilidade de vencer. ganhou 50 mil euros em certificados do Tesouro Poupança Crescimento. Muita sorte. Muitos parabéns. Ganhou 50 mil euros em certificados do Tesouro Poupança Crescimento. Porque vamos já conhecer o segundo vencedor do sorteio extraordinário. Muita sorte. Acabou de ganhar 50 mil euros em certificados do Tesouro. Muitos parabéns. Se não queremos fazê-lo esperar mais, vamos conhecer o terceiro premiado do sorteio extraordinário da fatura da sorte. Muita sorte. Muitos parabéns. Ganhou 50 mil euros em certificados do Tesouro Poupança Crescimento. Estes prémios. Vá à sua página no portal das finanças, introduza a sua palavra PASSE, consulte o e-fatura, e veja se algum destes magníficos prémios lhe calhou. E já sabe que, no caso de ser um dos vencedores, será sempre notificado por carta registrada ou por e-mail. Depois destes 4 magníficos prémios em certificados do Tesouro Poupança Crescimento, vai ainda ter mais vontade de poupar e, claro, ganhar. Sempre com a fatura da sorte. Ainda na nossa agenda fiscal desta semana, temos tempo para lhe dizer o tempo do pagamento do Imposto Único de Circulação relativo aos veículos que fazem anos este mês. E não se esqueça, peça sempre fatura com o número de contribuinte. Poupa. Poupa em tudo, menos na sorte.